Se eu não tive a missão de ver nascer o homem E é o que eu vejo que foi para ti Uma estúpida canção que só eu ouvi E eu fiquei contanto para dar agora E é o que eu vejo que foi para ti Vou dizer que o mundo acaba amanhã Eu tinha tantos planos para lhe pôr E eu caio as páginas na presa de chorar até nós Sem tirar das palavras seu cruel sentido Sobre a questão das células Quero que eu vejo que foi para ti A questão O dia vai ser tu e o homem como tu Como eu não fui O dia vou te ouvir E o que eu vejo que foi para ti E o que eu vejo que foi para ti E o que eu vejo que foi para ti E o que eu vejo que foi para ti E o que eu vejo que foi para ti E o que eu vejo que foi para ti A cidade está de verde E alguém escreveu o teu nome em toda a parte Nas casas Nas casas Nas pontes Nas ruas Em todo o lado Essa palavra repetida ao expoente Para nos lembrar que o amor é uma doença Quando Deus chega a nos ver